Nunca houve noite Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Só um milagre estou aqui Aquilo que parecia ser minha morte Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Só um milagre estou aqui Usa-me Eu quero te servir Usa-me Sou a tua imagem Usa-me Eu quero te dar a vida Eu quero te dar a vida Aquilo que parecia ser minha morte Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Só um milagre estou aqui Aquilo que parecia ser minha morte Existe na raiva Lógü que parecia ser minha morte Sem alim Эnton O luckątere estão com você Existeu Existeu volume 69 Mesmo Existeu Segura Obrigado.